Então a pergunta que a Luana traz pra nós é sobre o joelho desgaste na patela Metafisicamente o joelho tem duas causas Uma delas associar ao menisco Como eu volto atrás nas questões que eu me proponho Então como é pra mim fazer um recuo estratégico Um recuo estratégico no sentido de que eu dei a minha palavra Empenhei o que eu sabia e aí eu tenho que admitir que eu não sei nada E minha palavra precisa ser revogada Como eu reajo em relação a isso? Se numa boa, tranquilo, voltando atrás, retomando pontos a serem revistos Caso seja dessa forma o que vai acontecer Eu tenho saúde da patela Do contrário eu vou machucar a patela, não desculpa, o menisco Já a patela é quando eu engato as coisas lá de trás e jogo a minha frente Eu vejo a minha frente as mesmas coisas se repetindo Eis que a história se repete De novo, tudo outra vez Ai meu Deus É muito pra cabeça gente Achei que já tinha passado Eis que a história se repete Eu me vejo no mesmo cenário Tudo outra vez Ninguém merece Esse lamento, esse sofrimento Metafisicamente causa problemas na patela Que é exatamente essa rótula ali que fica projetado à frente É quando as coisas lá de trás voltam à minha frente Tô fora do meu país, longe de todo mundo Eis que tudo é igual pra me aborrecer Tudo novamente Ah, não acredito Esse é o conceito metafísico Então verifique esse padrão Cromoterapicamente a luz azul é indicada Cromoterapia Que está aqui até a live com a Patrícia Falcócia Exatamente para comemorar A sexta edição do livro Cromoterapia Lançado recentemente A sexta impressão Que a gente vai fazendo impressões De um número bem significativo Então tá aí Cromoterapia Um dos livros bem vendidos Bem procurados Entrando na sua sexta impressão Então bacana, né gente Gostoso esse prestígio seu Fico muito contente de contar com a sua parceria E com o seu prestígio ao trabalho De cromoterapia, de consciência metafísica Olha aqui os livros metafísica Aproximadamente 200 mil exemplares vendidos do metafísica Realmente eu tenho um sucesso muito grande Uma procura muito grande de pessoas que querem saber Por que as coisas acontecem naquele momento de vida ou com elas E aí